Aposentadoria especial urgente. Aposentadoria especial é uma questão de sobrevivência para milhares, quiçá milhões de trabalhadores em todo o Brasil. Meu amigo, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal, mais um conteúdo importante, relevante para você buscar a sua melhor aposentadoria. Eu sou Márcio Pereira, esse é o canal Aposentado de Fato, e se por acaso você estiver chegando pela primeira vez nesse vídeo e ainda não me conhece, por gentileza, se inscreva aqui nesse canal, porque aqui a gente sempre traz conteúdo importante como esse toda semana para você. Informação séria, fundamentada e principalmente relevante para você manter-se informado e buscar a sua melhor aposentadoria. Então já se inscreve aí no canal para acompanhar o nosso trabalho e também para ser avisado pelo YouTube sempre que a gente publicar conteúdo novo por aqui. Bora lá então? Eu trago hoje para você por que é urgente a aposentadoria especial, por que é urgente que nossos políticos, para que nossos juízes do STF tenham um olhar de justiça para os temas que dizem respeito à aposentadoria especial, principalmente ao PLP 42, ao tema 1209, dos nossos guerreiros vigilantes e a DI 6309. A gente está trazendo nos últimos dias alguns conteúdos para embasar, tanto você que nos assiste, quanto as pessoas que tomam decisões também. Então a gente está trazendo algumas informações no sentido de manter essas pessoas atualizadas sobre o motivo por que existe aposentadoria especial e por que ela é importante, por que é importante que o trabalhador se afaste um pouco antes de suas atividades para que ele tenha uma aposentadoria justa e digna. Porque a gente tem notado, na experiência que a gente está aqui sempre produzindo conteúdo há bastante tempo, a gente tem observado que muitos políticos, muitos deputados, eles não sabem o que é uma aposentadoria especial. Então eles acham que a aposentadoria especial é um privilégio para o trabalhador e não é nada disso. Então por isso que a gente resolveu também trazer, além das atualizações do andamento, da cobrança para que seja aprovada, trazer informações sobre os motivos por que existe aposentadoria especial. E no vídeo de hoje a gente vai falar dos agentes cancerígenos que tanto acometem a vida através de doenças ocupacionais de milhares de trabalhadores em diversas profissões. Daí então se justifica uma aposentadoria especial. A exposição a agentes nocivos à saúde, agentes cancerígenos, é uma realidade para milhares de trabalhadores em todo o Brasil. Esses trabalhadores muitas vezes enfrentam riscos significativos e podem levar a doenças graves como o câncer. Nesse vídeo, então, a gente vai explorar os principais agentes cancerígenos encontrados aí em diversos ambientes de trabalho e discutir a importância da aposentadoria especial. Os trabalhadores, por exemplo, que lidam com combustíveis, são os frentistas de postos de combustíveis. Esses trabalhadores lidam no dia a dia com produtos como gasolina, óleo diesel e são expostos a substâncias perigosas como o benzeno, o tuloeno e xileno. Estudos indicam que a exposição prolongada ao benzeno pode causar leucemia, enquanto o tuloeno e o xileno podem provocar problemas neurológicos e respiratórios graves. Eu trouxe algumas informações aqui para vocês de dados científicos, gente. Outra profissão são os trabalhadores das indústrias farmacêuticas. Na indústria farmacêutica, muitos trabalhadores estão expostos aos agentes cancerígenos durante a fabricação de medicamentos. Compostos como agentes alquilantes, utilizados em quimioterapia, são altamente cancerígenos. Pesquisas revelam aí que esses trabalhadores têm um risco aumentado de desenvolver câncer devido à exposição a essas substâncias. Trabalhadores de hospitais também, pessoal aí da área da saúde, que a gente sempre tem falado por aqui, né? Profissionais da saúde, especialmente aqueles que manipulam medicamentos quimioterápicos ou trabalham em laboratórios, enfrentam riscos elevados. O formaldeído, utilizado na preservação de amostras biológicas, é classificado como cancerígeno e pode causar câncer nasofaríngio e leucemia mieloide. Olha aí, então, o risco que esses profissionais que enfrentam o dia a dia na área da saúde estão correndo. Trabalhador com equipamento de raio-x, com radiação, técnicos de radiologia e outros profissionais expostos à radiação ionizante, correm riscos significativos. Mesmo com o uso de EPIs, como aventais e chumbo, a exposição contínua pode levar ao desenvolvimento do câncer de pele, tireoide e outros tipos de cânceres, diz a pesquisa da qual eu fui buscar aqui pra vocês. Também nessa pesquisa, nós encontramos várias outras atividades que podem causar o câncer pela exposição a agentes nocivos cancerígenos. Eu vou citar só algumas pra vocês, pra que o vídeo não fique muito longo, mas é importante saber que não são aqui taxativas, não são só essas, exclusivas. Dependendo da atividade que se utiliza, se você desconfia, tem problema de exposição a agentes nocivos, vai duas grandes recomendações, gente. Sempre a utilização de IPI, todo o cuidado durante a tua trajetória profissional, e o seu direito, a aposentadoria especial, né? Então, profissões como, por exemplo, construção civil, trabalhadores podem inalar fibras de amianto, associadas ao câncer de pulmão e mesotelioma. Agricultores também, por sua vez, enfrentam contato com pesticidas, que podem aumentar o risco de linfomas. Ou seja, existem outras profissões aí que estão também, que não comentei aqui nesse vídeo, e que estão aí sujeitas ao câncer pela exposição a esses agentes nocivos. A exposição a agentes cancerígenos tem impacto severo na saúde dos trabalhadores. Estudos mostram que a exposição ocupacional é responsável por uma parte significativa dos casos de câncer. Mesmo com IPIs, a proteção não é completa. Pesquisas científicas apontam isso. Diante desses riscos, aposentadoria especial é crucial. E aí, PLP42, ADI 6309, tema 1209, que a gente tem lutado tanto e debatido aqui nesse canal. Eu quero que esse conteúdo chegue aos nossos representantes políticos, aos nossos representantes lá no STF, que tenham um olhar de justiça para com esses trabalhadores. E dê a eles o que é de direito, uma aposentadoria especial, digna e justa. Está aqui a pesquisa. A aposentadoria especial é a saída. Ela permite que se afastem do ambiente de trabalho insalubre antes e que tenham uma aposentadoria especial para prevenir de doenças mais graves, para que esses trabalhadores consigam curtir um pouco a sua família, curtir um pouco a vida digna de aposentado. Portanto, gente, então, duas importantes dicas para a sua saúde, para a sua vida. Utilize sempre os EPIs no seu ambiente de trabalho. Se cuide, se cuide, porque você precisa trabalhar. Você precisa se expor a esses agentes nocivos. Faz parte da natureza da atividade. Muitas vezes o teu empregador, ele é obrigado, lógico, fornecer o EPI, que é o Equipamento de Proteção Individual. Ele também pode implementar o chamado EPC, que é a proteção coletiva, mudar a planta, mudar o layout, enfim, instalar equipamentos que previnam contra esses agentes nocivos. Mas isso nunca é 100%. Isso nunca elimina 100%. Todo o cuidado é pouco. E aposentadoria especial é um direito seu. Então, lute pelo EPI, lute por um ambiente de trabalho seguro, mas também lute pela sua aposentadoria especial. Tudo em prol da sua saúde, meu amigo, minha amiga. E para você, se estiver nos assistindo, deputado, assessor de deputado, juízes, assessor de juízes, tenham consciência, leve isso para quem toma decisão, vocês assessores que assistem os nossos vídeos. Leve o seu deputado, mostre para ele, mantenha-o informado para que ele tome a decisão correta. Que justiça seja feita na aposentadoria especial. Vamos continuar por aqui, trazendo informações. Essa semana eu devo estar pesquisando, estar ligando aí para os deputados, alguns deputados e também no gabinete de alguns juízes, para obter informações referentes ao tema 1209, a DI-309 e principalmente ao PLP42. No decorrer da semana, estamos aí na última semana de maio, nós ainda não temos novidade, e se não aparece informação, nós vamos ter que correr atrás. Eu vou fazer a minha parte, espero que você também faça a sua. Compartilhe esse conteúdo, comente aqui nesse vídeo, e vamos em frente, não podemos parar, minha gente. Um forte abraço, que Deus ilumine cada um de vocês, com saúde, paz, prosperidade e harmonia. Meu muito obrigado, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.